Gira mais uma do RD o Rei do Tik Tok, vumba Novinha, safadinha, escuta essa parada Empino, rabietão, joga bunda nos quebrada Empino, rabietão, joga bunda nos quebrada Vai, joga, Itaca, vai, joga, Itaca Vai, joga, Itaca, joga a bunda nos quebrada Vai, joga, Itaca, vai, joga, Itaca Vai, joga, Itaca, joga a bunda nos quebrada Olha pra trás, olha pra mim com essa cara de safado Olha pra trás, olha pra mim com essa cara de safado Esse é o DJ do baile, o brabo da cachorrada Então joga, Itaca, mulher, joga, Itaca, joga a bunda nos quebrada Mulher, joga, Itaca, mulher, joga, Itaca, joga a bunda nos quebrada